Este acidente foi registrado às três e meia da tarde desta quinta-feira entre Pato Branco e Coronel Vivida, na BR-158. O condutor Lucas Kalinowski, 25 anos, não se feriu no acidente, que registrou danos materiais de grande monta no veículo HB-20. O motorista do HB-20, Lucas Kalinowski, trabalha em Pato Branco e reside em Coronel Vivida. O motorista voltava para casa no momento do acidente. Ele não quer dar entrevistas porque é compreensivo, está ainda bastante nervoso, mas graças a Deus não se machucou. E ele disse à TV Sudoeste que estava em velocidade moderada, mas o pneu da frente, do lado esquerdo, acabou estourando. E ao estourar, ele perdeu o controle do veículo, vindo a capotar. Disse-me que estava com cinto de segurança e, por isso, teve sorte, não se machucando gravemente no acidente. O acidente foi próximo à sede da empresa Transgose e foi o dia de sorte para Lucas. O carro foi desvirado com a ajuda de populares e removido para Coronel Vivida. O carro foi desvirado com o homem. Obrigado.